Eles estão pegando fogo aqui na bancada democrática, tem até aposta envolvendo o Gatas do Mineiro, daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra você. Bom, e em São Paulo, tá definida também a semifinal com esse jogo aqui, ó, vamos ver. Palmeiras, no palestra de Itália, para mais de 30 mil, Alex Sandro faz 1x0 e depois o Gabriel Jesus faz 2x0 em cima do São Bernardo e o Palmeiras vai enfrentar o Santos. É, vai ser um bom jogo. Será que o Palmeiras tá recuperando, gente? É, e entra ano, sai ano, o Alex Sandro vem decidindo o campeonato, impressionante, um cara que gosta de levantar a taça esse Alex Sandro. E o dos pequenos, né, só ficou um. Só o Aldax.